Sim, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Isso é um fato científico e também histórico. Eu sou o professor Emílio Carlos e vou provar isso pra você no programa Palavras de Vida. Por muito tempo, a mídia disse que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Disseram que ninguém sabia a data, disseram que a gente inventou, disseram que os católicos usaram a festa do Deus Sol de Roma pra dizer que era o dia do nascimento de Jesus. Bom, um monte de gente disse um monte de coisa, teve até teólogo que caiu nessa conversa. Mas, eles estão errados. Veja esse raciocínio. Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Nove meses antes, no dia 25 de março, nós temos a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. A igreja celebra a festa da anunciação no dia 25 de março. O que o anjo Gabriel disse a Maria? Ele diz que até a prima dela, Isabel, já estava grávida de seis meses. Santa Isabel estava esperando São João Batista. A igreja do Oriente celebra a concepção de São João Batista seis meses antes da anunciação, em 24 de setembro. A nossa igreja celebra o nascimento de São João Batista em 24 de junho. Daí os incrédulos diriam assim, Ah, está forçando a barra, hein? Está fazendo isso, ajeitando as datas para dizer que foi ali no dia 25 de dezembro. E um jornalista chatinho, de esquerda, com seu óculos na ponta do nariz, diria assim, ele não pode provar isso. Mas, acontece que eu sou o professor, e eu posso provar. O pai de São João Batista era Zacarias. E Zacarias pertencia à classe sacerdotal de Abias, e era casado com Isabel. Os dois tinham idade avançada e não tinham filhos. No evangelho, São Lucas dá a história de como o anjo Gabriel apareceu no templo e anunciou que Isabel ia ficar grávida. Mas Zacarias duvidou, e por isso ficou mudo por nove meses. O anjo Gabriel apareceu para Zacarias quando ele estava de serviço no templo. E Zacarias era da classe sacerdotal de Abias. Então, guarde bem isso. No antigo Israel, haviam 24 classes sacerdotais que se alternavam numa ordem fixa e imutável. Cada classe prestava o serviço litúrgico no templo por uma semana, duas vezes por ano. E é exatamente por causa de Zacarias que nós temos a confirmação de toda a linha do templo que você viu até agora. Veja só. No primeiro livro das crônicas, está estabelecida a ordem das 24 classes sacerdotais. A classe de Zacarias, Abias, era a oitava classe. Sendo assim, Zacarias servia ao templo na oitava semana e trigésima semana do ano dos judeus, que começa em março do nosso ano. O professor Shemar Jahu Talmon, docente da Universidade Hebraica de Jerusalém, utilizando investigações desenvolvidas também por outros especialistas, e trabalhando, sobretudo, com textos encontrados na Biblioteca Essênia de Quirã, conseguiu precisar em que ordem cronológica se sucediam as 24 classes sacerdotais. A de Abias prestava serviço litúrgico no templo duas vezes por ano, tal como as outras. E uma destas vezes era na última semana de setembro. Foi nessa última semana de setembro que o anjo Gabriel aparece a Zacarias. A igreja ortodoxa comemora a aparição do anjo Gabriel em 23 de setembro para Zacarias. Isso confirma a celebração da Igreja do Oriente da Concepção de São João Batista em 24 de setembro. Essa foi a parte das provas científicas e históricas. Vamos fazer um resumo para você entender melhor. Última semana de setembro, Zacarias recebe a visita do anjo Gabriel no templo, e o anjo afirma que Zacarias será pai de João Batista. 24 de setembro, Concepção de João Batista, Isabel fica grávida. 25 de março, seis meses depois, o anjo Gabriel anuncia a Maria o nascimento de Jesus, e diz que Isabel já está grávida de seis meses. Maria, então, faz uma viagem até a casa de Isabel para ajudá-la. 24 de junho, nascimento de São João Batista. E 25 de dezembro, nascimento de Jesus. Então, da próxima vez que aquele conhecido seu vier com aquela conversa, que ninguém sabe a data de nascimento de Jesus, que a Igreja pegou o dia do solstício de inverno, etc., mostra esse vídeo para ele. E, só para constar, o solstício de inverno não é no dia 25 de dezembro, e sim no dia 22 de dezembro. Paz e bem! Legenda Adriana Zanotto